E aí galera, tô aqui vindo informar vocês que chegou aqui minha primeira importação após 25 dias mais ou menos e tal, tudo feito, compra no site e aí enviando pro regulacionador aí chegou hoje aqui, vamos aqui conferir comigo aqui camisa da Aeropostile aqui vamos conferir aqui, quantas foram 1, 2, 3, 4 5, 6 aqui eu também pedi aqui da Rolleston uma blusa de frio 1, 2 blusas da Rolleston 3, 4, 5 6, 7 8, 9 10 e mais um aqui, Galapola aqui da Aeropostile tá então galera, fiz esse vídeo aí pra gravar com vocês aí que o curso não é, não tem nada de falso e outra coisa também, o mais incrível disso tudo aqui é que eu não fui taxado, viu abraço, tchau, tchau e aí e aí e aí